também de Tarcísio de Freitas, então ele fez questão de abrir o seu discurso trazendo essa informação. Sou bolsonarista e vou continuar sendo. Ainda reafirmou que é conservador e liberal e aproveitou a sua explanação para dizer que o Brasil vai aproveitar da melhor maneira o potencial para dar sequência à transição energética. A gente teve ao longo desse painel na qual o governador Tarcísio de Freitas participou, o nosso colega da CNN Brasil, o apresentador, âncora, William Wack, questionando, inclusive, o governador com a seguinte pergunta. Como conquistar eleitores do centro fazendo parte de uma corrente política que está sob atenção das autoridades, sobretudo da Polícia Federal? O governador não refutou, respondeu ao questionamento, disse que não entende o motivo porque essa corrente está sendo mirada por investigações da Polícia Federal e aproveitou também o momento para elogiar os feitos do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Por fim, falou muito sobre as reformas estruturantes, disse que essas reformas tiveram início no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, mais uma vez reinterou informações importantes que, segundo ele, foram feitos do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, portanto, elencou algumas dessas posições do ex-presidente que teve início desde 2016 e disse sim acreditar num Brasil próspero e líder da transição energética. Transição energética, vale destacar, Carol e todo mundo que está acompanhando a gente aqui na CNN, que tem sido um dos principais temas destacados aqui ao longo desses painéis. Obviamente, como eu havia reinterado aqui para vocês no começo da nossa conversa, nesse bate-papo aqui, tem vários e vários assuntos que são temas desses painéis, mas a transição energética não fica de fora e Tarcísio aproveitou para reinterar também o posicionamento do Brasil nessa vanguarda. Convido vocês, então, a assistirem o que disse o governador Tarcísio de Freitas, reafirmando a posição dele política, dizendo que é bolsonarista, sim. Vamos ver. A primeira pergunta que a gente tem que saber é o que é ser bolsonarista. Eu sou bolsonarista, vou continuar sendo bolsonarista, isso significa que eu sou conservador, eu sou liberal e acredito num Brasil que vai ter economia de mercado, um Brasil que vai aproveitar o seu potencial, que vai fazer a transição energética. Vamos continuar acreditando no SUS gratuito, no SUS universal, vamos continuar acreditando na educação gratuita, de qualidade.